Fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo do canal se você não conhece o canal esse é o canal PH Tutoriais eu sou pedro e convido você a se inscrever no canal ativar o sininho de notificações para que você receba toda semana dicas e tutoriais novos hoje vamos falar um pouco do software ultfone na qual você pode recuperar fotos mensagens vídeos do do whatsapp que foram apagados permanentemente e você conseguir recuperar através desse software e aqui na página você traduz você não precisa se preocupar porque apenas a página de download está em inglês depois o software totalmente em português certo você traduz a página aqui então e é que o que ele faz ele recupera fotos vídeos contatos mensagens e dados apagados no android sem root e trai dados em todos os cenários com tela quebrada tela preta se você não consegue acessar os dados porque seu celular quebrou a tela de alguma forma você vai conseguir recuperar certo recupera o histórico de bate papo anexos e muito mais então você faz o download e o link vai na descrição você clica em download grátis e faça já o download do aplicativo depois de aberto essa tela inicial do software e aqui temos diversas opções recuperar dados do whatsapp business que vai funcionar da mesma forma que o whatsapp comum recuperar dados do wechat e também recuperar dados perdidos do próprio celular do seu celular android nessa ocasião vamos exemplificar que o software está utilizando aqui a opção de recuperar dados do whatsapp e aí você pode ocupar aqueles dados que eu mencionei fotos vídeos músicas mensagens tudo facilmente eu vou clicar aqui nesse momento você pega o seu celular aí via cabo usb pluga no seu pc aí certo e vai aparecer opções para você ativar a opção de depuração usb no seu dispositivo como essa opção é um pouco diferente em cada celular em cada marca você clica aqui ó ativar a depuração usb de acordo com a marca do telefone e aí o software vai identificar qual é o seu celular e vai explicar detalhado pela marca do seu celular como ativar a depuração usb é muito simples mas clicando nessa opção que fica mais simples então você clica aqui ó e automaticamente muda para como ativar pela marca do meu celular no caso é motorola então ele explica como eu vou fazer esse procedimento que no caso eu vou em configurações né sobre o telefone depois eu vou aqui na versão do celular né número da versão aperto sete vezes depois eu volto para a opção de configurações e vai ter que a opção agora de programador ou desenvolvedor habilitado eu vou selecioná-la e lá embaixo vai ter que depuração usb ou usb depuração enfim você vai ativar essa opção e depois já vai conectar automaticamente seu celular no meu caso é o motorola ele foi conectado com sucesso e aí você clica em começar e aí ele fala que é importante você tenha feito login no whatsapp né senão você não vai conseguir recuperar os dados excluídos então tenha acesso ao seu whatsapp né no seu dispositivo clique em sim quero continuar e aí pra que você evite a perda de dados né já que vai recuperar diversos arquivos antigos é fotos os vídeos faça esse procedimento aqui não salve o backup atual então se falar em configurações no seu whatsapp vai em chats depois vai lá em backup e faça o backup no google drive né seleciona aí o backup como como que você quer fazer e vai começar a fazer o backup e automaticamente depois feito backup você volta aqui para o software e vai em feito backup continuar e imediatamente começa que o processo de backup do seu whatsapp recuperando fotos vídeos músicas e mensagens vai aparecer essa mensagem aqui no seu celular é pra você fazer backup clique em fazer backup no dispositivo android para continuar e você clica em fazer backup dos meus dados assim como mostra aqui né aqui está em inglês mas o certo é fazer backup de meus dados e clica e continuar e aí vai continuar aqui é o processo nesse processo de recuperação de fotos vídeos músicas eles excluem o seu whatsapp e depois instala novamente por isso que faz aquele procedimento de backup antes né para que você não perca os seus dados atuais aí do seu whatsapp e depois que terminar o processo vai abrir pra você que todos os arquivos do whatsapp que foram excluídos os muito antigos você vai conseguir recuperar por aqui fotos aqui ó deixei borrado porque são arquivos pessoais mas são diversas e inúmeras fotos vídeos tem inúmeros vídeos aqui também os vídeos você tem que baixar porque não tem como você pré visualizar e mensagens também aqui ó de todos os seus contatos tem a conversa inteira aqui do lado com esses contatos pra você recuperar também e pra você recuperar qualquer uma se você quiser recuperar mensagens fotos alguma específica ou recuperar tudo basta você selecionar aqui para você recuperar tudo clique em recuperar se você quiser um arquivo específico por exemplo uma foto ou um vídeo as imagens estão aqui você clica e recupera essa foto em específico então vou recuperar uma foto aqui em específico clico vou aqui na opção recuperar seleciona o local do meu computador que eu quero recuperar vou selecionar na área de trabalho mesmo e vou clicar em ok ele recupera as três fotos no caso selecionei três ali ou o que você desejar desses arquivos aqui do whatsapp então só três excelente aqui tem arquivos de 2017 que estão sendo recuperados com esse software então qualquer arquivo que você tenha perdido aí fotos vídeos mensagens você consegue recuperar com esse software então é isso só foi incrível o link vai estar na descrição pra vocês baixem porque com certeza uma hora vocês vão precisar de um software como esse e este aqui é a melhor opção pra vocês então é isso um grande abraço a todos vocês deixe o like se vocês curtiram um grande abraço a todos e fiquem bem valeu